A tão sonhada obra de pavimentação asfáltica do aeroporto municipal de Vila Rica segue a todo vapor. Essa obra está acontecendo através de um convênio com o estado do Mato Grosso. Esse convênio celebrado entre o governo do estado de Mato Grosso e também o município de Vila Rica contempla, além da pavimentação asfáltica aqui da pista de pouso e decolagem de aeronave, também uma área para estacionamento das aeronaves que por aqui devem passar. Também está contemplando esse convênio pista para Paxway e também a construção de um alambrado ao longo aqui da pista do aeroporto municipal de Vila Rica. E falando de recursos investidos aqui nessa obra, foram R$ 5,2 milhões adivindo do estado de Mato Grosso e uma contrapartida no valor de R$ 361.968,27, recurso próprio do nosso município de Vila Rica. Governo Municipal de Vila Rica. Trabalho, compromisso e transparência. Governo Municipal de Vila Rica.